Esse SBT Verão, inclusive, foi um sucesso, como eu já te disse, cerca de 6 mil pessoas prestigiaram o sábado de brincadeiras, prestação de serviços e muitos shows musicais. O evento gratuito, promovido por nós do SBT, atraiu gente de toda a nossa região. Mas eu não quero esquecer nunca isso aqui. Deixa eu contar pra vocês. Tá calor, tá divertido, tem tudo que uma família precisa. E a gente vai agora mostrar um pouquinho do que foi esse SBT Verão, que com certeza vai ficar pra história, mas no ano que vem tem que ter muito mais. Nossa, se tem! A resposta ao anúncio do SBT Verão foi essa. Araçatuba em peso. Em todas as direções da Praça Getúlio Vargas haviam atrações e filas. Muitas filas. E o povo tava como? Aproveitando. Tá querendo o quê? É, jogar de novo? Peraí, você já foi? Quantas vezes? Uma. Uma? Mas quantas? Sei lá, eu tô com o que der. E como era previsto, nossa equipe não apenas trabalhou, mas se divertiu também. E muito! Eu tô há dois dias esperando só essa oportunidade. Aí eu escolhi esse parceirão aqui, esse cara aqui é maravilhoso, o Júnior. Ele acha que sabe jogar, mas ele não sabe quem é a parceira dele. Eu falo, mas eu jogo, né, Júnior? Depois que fomos convidados a sair, afinal de contas a criançada tava louca pra jogar no Game Bus, fomos acompanhar as outras atrações. A recreação estava nas alturas. Júri, será que você está tão emocionado, com tanta vontade de brincar nesses brinquedos? Eu tô aqui, piscina, eu tô, eu tô. Gente, eu tava falando aqui com o Júri que eu tô tentando reunir coragem pra brincar em todos os brinquedos, mas aquele ali, eu tenho um receio especial. Eu acho que eu não vou conseguir. Mas, Júri, Júri, você acha que eu devo me arriscar, Júri? Pode o que tu quiser, cara. Tá bom, Júri, vou seguir seu conselho. Gente, eu vivi escalando o muro de casa, gente. Imagina que eu não vou conseguir isso aqui. Eu tô escorregando. Mas por que eu tô escorregando, moço? Não, eu quero chegar lá em cima, eu quero. Eu quero. Tá legal? O que você tá achando? Muito bom. Eu trouxe seis netos pra cá, né? Muito bom. Imagina, vai ter show, tem brincadeira, tudo de graça, tem pipoca, algodão doce. É como divertir bastante, né? É um divertimento, né? A vida é muito boa, é feliz, né? Nossa, vem cá, me dá um abraço, porque é isso, né? Família, cara, é isso aí. Sabe a sensação de ter diversão garantida até onde a vista alcança? Pois era exatamente isso. Dava pra sentir a alegria das famílias. Não resistiu e veio dançar. Sim! Gosta? Gosta. Uma programação dessa no sábado, de graça. Muito bom. Muito bom, precisa, né? E quando bateu a fome? Aí era só seguir o cheirinho gostoso e contar com a distração do povo na fila. Ah, olha, gente, demorei tanto pra chegar nessa fila. Ai, moça, você não sabe o que demora, né, nessa fila? É. Gente, é uma hora pra chegar nessa fila, não é? Aham. Nossa, e parece que é um passe de mágica, a gente já tá na frente. Eu peguei a frente de vocês, confesso. Três. Vocês viram? Não, passou muito rápido, ninguém viu. Depois de comer até dizer chega, estava na hora de ficar belíssima. E eu sei quem é essa pessoa que vai me transformar. Tem jeito? Tem, claro. Então, ó, começa, faz a mágica aí, amiga, porque eu tenho que ficar linda daqui a pouco. Vou entrevistar um monte de ator, de cantor. Maravilhosa. Miga, daqui a pouco eu posso vir aqui? Pode, pode, pode sim. Gente, porque vai fazer fila ali pro pessoal ficar bonito, né? Vai, vai sim. Tem corte, maquiagem. Corte, maquiagem e designer de sobrancelha. Segura, guarda meu lugar. Só escreve Priscila aqui que a gente já vai. O SBT Verão acertou tão em cheio que conseguiu reunir tantas famílias com tantos gostos diferentes em um só lugar. É uma praça que ela recebe um público natural. Aí você consegue trazer pessoas que não frequentam essa praça no dia a dia. Então, assim, tá muito diferente. Você vê todas as pessoas diferentes. E isso faz com que a gente movimenta não só a praça, mas todo o turismo da cidade. Pulei, corri, dancei. Agora era a hora de fazer um check-up com o pessoal da Unitoledo, que estava pronto pra atender ao público. Mesmo no momento de diversão, a saúde não pode ser esquecida. Então, é o momento da pessoa vir aqui, verificar como é que tá a pressão arterial, ter dicas nutricionais, a própria avaliação do tipo de pele. Então, tudo isso tá sendo feito aqui com muito carinho, pela saúde do Unitoledo, pra que a gente possa proporcionar não só a diversão, mas também a preocupação com a saúde. Espero que esteja tudo bem. Tá tudo bem. 12 por 8 é o esperado mesmo. Tá tudo certinho. E se o doutor disse que tava tudo bem e que podia tirar o pé do chão, pronto. Era a hora de correr pra Zumba. O povo já tava todo no esquema, arrasando na coreografia. Era, em Arasatuba, todo mundo sabe dançar, menino. Professora, já deu ali um break. Eu me enrolei toda nos passos, gente. Tem algum truque pra aprender Zumba? Truque nenhum. Só gostar de dançar e dançar. Você sabe que eu vi ali, rapidinho, só alguns passos. Olha só como meu corpo já ficou. Cansa muito, mas é muito bom. A noite cai, mas o público estava com aquele gás. Também, com o pique da equipe do SBT Interior e Band FM na apresentação, aí não teve tempo pra tomar fôlego, não. Arrastatuba tava carente de um evento, assim, desse porte. E quando você junta atração pra família, com saúde e música, o resultado pode ser diferente. A gente viu aqui todas as classes sociais, né? Todos os tipos de família, isso é muito importante porque tá aí no DNA do SBT. O arrasta-pé começou com ela, direto do Mato Grosso do Sul pra todo o Brasil, pequenininha, mas com a voz potente, Bianca Bastos chegou com tudo. Tá de sacanagem, é. Tá de brigadeira, é. Concei de ser relógio e não sua mulher. O cardápio de música seguiu noite adentro. Júnior e César estavam no camarim quando fomos atrás dos irmãos. A gente tá muito feliz, primeira vez nossa aqui em Arrastatuba, né? Quando a gente recebeu o convite, a gente ficou super feliz com o convite e com a oportunidade de estar aqui. E saber que a galera já tá sabendo nossa música, é uma injeção maior ainda, já dá um frio na barriga. Com certeza a gente já tá muito ansioso pra subir no palco e cantar junto com a galera aqui de Arrastatuba. O último show foi com eles, os donos da moda, Carreira e Capataz. O povo cantou junto com os meninos. E pra gente, eles confessaram, Arrastatuba já estava no coração. Arrastatuba dispensa comentários quando se fala em sertanejo. E a gente tá muito, muito contente, tá fazendo parte aqui dessa noite, desse sabadão gostoso com vocês. O sábado passou, é verdade. Mas o SBT Verão é daqueles momentos que ficam na memória. Com certeza o SBT Verão vai ficar na memória de muita gente. E na minha também, por que não? Porque eu também aproveito e agora vou curtir aqui, porque a noite é só uma criança. Tchau, gente! Agora que vem!